Música Williams Trindade, Viola Caipira Opa, estamos aqui no Viola Caipira pela sua TV NET O nosso programa que abrange os talentos de Porto Ferreira e toda a região E hoje estamos aqui com os irmãos Fernando e Franco Abrilhantando a programação do Viola Caipira Sejam bem-vindos, é um prazer tê-lo com a gente, viu? O prazer é nosso estar no seu programa Prazer imenso estar aqui São jovens talentos, né? Novos de idade Mas assim, já tem uma experiência que os dois acumulam É assim, pouco tempo, mas que serve com bastante experiência pra vocês Pois é, a gente começou desde pequeno, né? É até estranho falar desde pequeno, né? Que a gente ainda é mais... A gente começou quando eu tinha, acho que seis anos Não, o Fernando tinha seis anos, eu tinha oito, né? E desde lá a gente tá tocando, já vai se apresentando pra bastante pessoa Então a gente tem uma carreira longa, apesar de jovens A gente tem uma carreira bem longa É O que é legal de vocês também é que os pais, eles dão bastante apoio Papai e mamãe estão sempre juntos, gostam de cantar E acho que esse apoio da família é essencial e primordial, né? É essencial, eles estão sempre presentes, ajudando a gente aí E eles também cantam também, né? Então, isso que ajuda bastante Eles sempre estão participando mais ativamente, assim Porque eles cantam, a gente canta junto, eles cantam junto com a gente Então fica bem legal E vocês gostam do estilo que papai canta? Papai gosta de cantar a Trio Parada Dura, a Viralidade do Henrico Inclusive o Toninho vai mostrar aí Gosta de cantar o modão Vocês gostam também ou mais a onda universitária? Não, a gente gosta Eu gosto bastante, sabe? Mas eu gosto também do universitário que é Eu gosto Que eu vejo que o público gosta, então eu também gosto, entendeu? E essa música que eles pegam, que eles fazem romântico A gente também faz Faz E é uma das músicas que a gente acha mais bonita Que é a música romântica, né? Maravilha Nós estamos aqui na TV NET Hoje recebendo os irmãos Fernando e Franco Vamos começar o programa cantando uma música e tal? Para o pessoal aí apreciar o talento de vocês? Vamos fazer uma seleção de pagode aqui Que a gente costuma fazer Para começar Que mostra bem a viola aqui, ó Seleção de pagode do Tião Carreiro Vamos lá, vai lá Na TV NET Fernando e Franco Seleção de pagodes Seleção de pagode do Tião Carreiro E aí Se inscreva. 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 Se quiser, também é rede social Tá acompanhando o trabalho de vocês, como é que faz? Nosso site é www.montanacautryshow.com.br E tem a nossa fanpage Também que é Montana Country Show Brasil Tá ok, obrigado pela presença E bastante sucesso pra vocês, tá? Nós que agradecemos, William, estamos sempre à disposição Aí pra você, quando precisar Irmão, obrigado pela presença Eu que agradeço, William, obrigado Sempre bem-vindos aqui, tá? Fique à vontade acompanhando aqui a nossa programação Sintam-se em casa, e a jaca sai no final Depois, tá? Vamos fazer alguma coisa com ela Um doce, um suflê Um sorvete Chup-chup, lembra? Hoje não é mais Chup-chup, é geladinho, né? Aquele de saquinho Na nossa época era o que? Era raspadinho ainda Deus me livre, é um chup-chup De jaca, hein? A gente tá hoje Batendo um papo aqui com os irmãos Fernando e Franco Nós gostaríamos novamente de agradecer A Rina Gurinho Uniformes Olha, sempre deixando a gente aqui mais bonito, né? Lá na Rua 29 de Julho O número é 833 Centro da Cidade 3581-4404 Agradecer também aqui O pessoal do Montana Country Agradecer ao vereador Dentinho Aqui na chácara Sonho Meu Atendendo e acolhendo também O pessoal do Viola Caipira Os demais cantores E toda a equipe que hoje Está gravando mais um programa Com o melhor da música sertaneja Vocês gostam de outros estilos de músicas também? Ou já Já até pela influência do papai e a mamãe Preferem o sertanejo? Ah, a gente gosta A gente é bem eclético, né? A gente gosta de quase todos os estilos A gente ouve A gente gosta de ouvir E curtir esses Outros estilos de música, né? É, no show a gente também Faz também algumas coisas diferentes A gente faz Legião Urbana Faz um pouco de Capital Inicial Isso É, Charlie Brown também a gente faz E a gente faz A gente procura fazer o que as pessoas gostam, né? E aí você está num show sertanejo Nosso estilo A gente vai puxando sempre pro sertanejo Que é a nossa raiz mesmo Aham Mas você fazer uma música diferente Assim num lugar Fica muito legal A gente faz a Viola Às vezes faz um Rock também E isso aí é o que ajuda A agradar e a A fazer Fazer mais sucesso, né? Nosso lugar a gente passa Você disse Legião Vocês gostam do Legião também? Gosto As músicas dele, né? Gosto A gente faz umas duas, três deles, né Fernando? Faz E dá pra sair o trechinho de alguma coisa do Legião aqui? Bem de improviso? Vamos lá Aqui ó Fernando e Franco do Viola Caipira Fazendo Legião Urbana Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembra e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Ainda tem um preconceito Hoje mudou muito Mudou muito Respeita-se muito O sertanejo hoje É o que vende É o que vai Nas feiras Nos grandes shows São sertanejos Mas é o que faz o diferencial Puxa o Legião Você vai lá e faz É o capital inicial Isso é que realmente Faz a diferença do artista Pois é O que agrada Às vezes a pessoa Ela gosta do sertanejo Ela é apaixonada por uma música raiz Mas ela também gosta Ela ouviu na infância dela Ou algum parente dela Gostava muito E faz ela lembrar Quando ela é jovem Ela ouvia Ela tem aquela nostalgia Ela gosta muito Vê na mãe Tá um burburinho aqui Parece a 25 de março Parece a 25 de março De sábado de manhã Aquela alegria Todo mundo comprando É isso que é bom É isso que faz a alegria Do nosso programa Receber os convidados Hoje a produção já fez Uma passada geral Agradecer novamente Os amigos Ao Dentinho E toda a produção Que tá aí Fazendo a montagem De mais um programa Bom Vamos cantar mais uma música Vocês querem cantar a música Aliás Fernando e o Franco Já tem CD gravado também Vocês querem fazer música Qual agora Pra gente apresentar Olha Vamos fazer Vamos fazer A gente tava planejando Mercedita Do Monte Amaraí Misericórdia Vamos até cancelar A jaca Depois dessa Deixa a jaca O tio Wilson Também chegou aí Abraço E a esposa A esposa Todos Recordo com saudade Seus encantos Seus encantos Mercedita Perfumada Flor bonita Me lembro que uma vez A conheci no campo Muito longe Numa tarde E hoje só fico saudades Desse amor que se desfez E assim nasceu O nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Por que esta flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi Com outro amor E assim me fez Compreender O que é querer O que é sofrer Porque ele deu Em meu coração O tempo foi Passando E as campiando E a saudade Só Ficando Dentro do coração Mas apesar Mas apesar Do tempo Já passado O mês Essa lembrança Palpita Na minha triste canção E assim nasceu Assim nasceu O nosso querer Com muita Com muita fé Mas eu não safou Deixou-me dor e solidão Ela se foi Com outro amor E assim me fez Compreender O que é querer O que é sofrer O que é sofrer Porque ele deu Meu pai Pode aplaudir Que os meninos gostam Fernando e Franco Aqui no Viola Caipira Pela sua TV NET O melhor das músicas sertanejas São os talentos Da cidade de Porto Ferreira E de toda a região também Eu vou servir pra vocês Um doce de leite Que tá saindo agora lá Tá saindo do tacho Vamos lá experimentar E a gente volta daqui a pouquinho Então vamos lá Vamos servir um doce de leite Gostoso pros meninos E a gente volta já já Com mais Viola Caipira Viola Viola Caipira Coi Sonorização Os melhores recursos Para o seu evento Coi Sonorização Estruturas para casamentos Formaturas Shows DJs e bandas Coi Sonorização O som que faz a diferença No seu evento Em Porto Ferreira Fone Dezenove Nove 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 sete zero sete zero três zero um No mundo dos negócios Segurança tem nome SCPC Informação tem nome SCPC Tecnologia tem nome SCPC Tranquilidade tem nome SCPC Serviço Central de Proteção ao Crédito O maior banco de dados Sobre análise de riscos e proteção ao crédito no Brasil Este é um dos serviços oferecido pela Associação Comercial Empresarial de Santa Cruz das Palmeiras Maiores informações diz que 3672-2302 Espaço Calister da Costa Local privilegiado para a realização dos grandes acontecimentos Tornando sua festa mais agradável e inesquecível Aniversário, casamento, eventos corporativos e confraternizações E também Espaço Calister da Costa Kids Um ambiente preparado para garantir a diversão da criançada Brinquedos e um ambiente fantástico Um lugar perfeito para a festa do seu filho Espaço Calister da Costa Lindolfo Caetano Dutra 168 em Tambaú 19-9-8-9-9-5-16-29 Williams Trindade Viola Caipira Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou, coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Só vim te falar Tô afim de vocês Se não quiser, cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim, sim Eu gosto de doce em Eu não como muito doce não Enjoo bastante Como bastante mas não gosto de doce O duro é que ele come bastante e não engorda Agora nós vai comer Era mais novo, era magro Já fui magro Na nossa época a mãe falava assim Não engorda de ruindade Isso ai que come feito um condenado Na minha época a minha mãe falava isso Não engordava de ruindade Hoje a gente passa perto do doce Só passa perto O que que vocês gostam O que que vocês admiram na música assim Poxa Se a gente tivesse uma oportunidade De chegar um dia até lá Gostaria de ser que nem tal dupla, tal cantor Quem que vocês admiram Olha a gente Acho que admira O sonho dele e consegue chegar onde ele quer Entendeu? Sim, que é o que a gente admira E que é a maioria dos cantores ai Que já Que lutaram muito Que persistiram muito E conseguiram chegar onde eles quiseram Chegar onde eles quiseram Através de acreditar mesmo no que eles fazem Acreditar no que O que eles gostam de fazer Acreditar na música e no talento deles É o que a gente mais admira assim Em várias duplas que a gente consegue ver Hoje no mercado Que estão ai E duplas que ainda não estão ai Estourados ai Que as vezes Que as vezes Fazem show, vivem de música Vivem uma vida boa Sim Conseguem viver de música Não é tão estourado Mas também tem essa persistência Essa... Essa fé no que eles gostam de fazer No que eles fazem pra viver E quais são os principais Os maiores obstáculos Que vocês enfrentam Vocês estão também trilhando ai No cenário sertanejo E devem enfrentar os mesmos problemas Que outros cantores famosos Já passaram Bom, a gente A gente tem algum obstáculo Por causa da idade né Que as vezes atrapalha um pouquinho Sim É... Por causa... Por causa de poder entrar em algum lugar De ser de menor Eu já sou de maior Mas o Fernando ainda é de menor Eu ainda sou E... A música Você sabe que ela é bem desvalorizada né Que eles desvalorizam um pouco É... O cantor e tal As vezes quer pagar pouco As vezes acha que não Que não precisa pagar Que não precisa pagar Que não vale tanto e tal Sim Mas é uma coisa que... Precisa ser valorizada Mas... Precisa ser mais valorizada Você tocou no assunto sério ai né Tanto pra quem apresenta Pra quem fala Pra quem canta Muitas vezes você chega de uma forma humilde No lugar Aham E... É o tal de subestimar a pessoa O talento né O cara acha que tá fazendo de... Isso Tá dando... Tá dando uma gorjetinha ali Acho que tá bom né É... Mas tem que ser mais valorizado Porque cantar é um dom É um dom Todo mundo gosta de cantar Agora cantar mesmo são pra poucos Você tem que fazer sua imagem Muita gente não vê que é um trabalho né Fazer sua propaganda na rede social Propaganda na... No boca a boca Você tem que ensaiar Você tem que tirar música nova Tem que tá sempre antenado Tem que tá cuidando da... Da saúde também pra não... Pra ficar... Pra ficar bom Então não é uma coisa fácil de se levar As vezes até muito mais difícil que qualquer... Que algum outro trabalho Que qualquer... Que algum outro trabalho As pessoas levam como fácil de chegar a fazer Vocês chegaram a estudar música Fazer canto, vocal Fazer canto, vocal Alguma coisa assim Se especializar... Sim... A gente... Deu início a gente... Sem fazer nada né Na aula de violão Na aula de retia... Na aula de retia... Só... Cantando assim Foi... Natural... É natural... Mas depois a gente... Como é necessário mesmo Você fazer um aperfeiçoamento Da sua... Cuidar da sua voz também né Cuidar da voz é... Melhorar o seu... Seu toque no violão né Isso... Então a gente já... Já fizemos... Então a gente já... Já fizemos aula de canto em São Paulo Eu fiz aula de violão Fiz conservatório Mas a gente vai aprendendo Um pouco em cada lugar na internet Um pouco com cada pessoa que a gente conhece E a gente vai sempre... Que a gente nunca vai saber tudo na vida né Sim... Na verdade a gente vai aprendendo E vai administrando aquilo que você aprende na caminhada Como que vocês cuidam da voz? O que que vocês não fazem? Bom... A gente... Procura beber bastante água Não tomar... Às vezes refrigerante Não comer... Apesar de a gente... Às vezes fazer isso Mas... A gente tenta... Do beber sempre água É... Dormir bem pra não... É dormir bem pra não... Sim... Porque a voz tem que estar bem descansada Mais importante Maçã é bom pra comer A gente fazia aquecimento A gente tem que fazer aquecimento Pra começar... Cantar e tal... Desaquecimento E... E a gente vai fazendo assim... Pra cuidar e pra manter né O doutor tá vendo a experiência Já com tão pouca idade Já com tão pouca idade E esse amadurecimento ao mesmo tempo né O profissional é aquele que cuida Não adianta você querer fazer uma coisa Mas ter uma vida desregrada Pois é... Perante a sua profissão né As vezes até famosa Que não cuidaram da voz E... E... Bebe muito... É... Não dorme pra... Pra cantar As vezes canta em tom muito alto Canta demais E acaba que... Que dura pouco né As vezes o sucesso dura pouco As vezes a... A vida útil vira... Ah... Falaram tudo Falaram tudo Deram uma aula aqui pra tu Deram uma aula aqui pra gente né Como é que funciona O que tem que ser feito O que deve ser evitado Vamos cantar Vamos que vamos Puxa uma do Gustavo Lima nova aí Fernanda Opa! Aqui no... Opa! Aqui no Viola Caipira Fernando e Fran... Essa eu quero ouvir todo mundo cantando né Te... Te olhei Você me olhou E agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor à primeira vista Do nada E até você me aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você me aparecer Do nada E quem diria Que do carro Agora até... Do carro Agora até te ler meu som E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachacelo Virou homem de família Troquei a noite pela... E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei a... Troquei o bar Agora é só sorveteria Só eu e ela Quem diria Que o cachacelo Virou homem de família Oh... 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 E até você me aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até... Do nada E quem diria Que do carro Agora até te ler meu som E quem me viu, se viciou, se viciou hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família, troquei a noite pelo dia E quem me viu, se ditaria, troquei o bar agora é só sorveteria Só eu e ela quem diria, eu e ela quem diria, que o cachaceiro virou homem de família Fernando e Franco Obrigado Aí, Fernando e Franco, no Viola Caipira, recebendo aí o aplaipira, recebendo aí o aplauso e o carinho Do pessoal que tá acompanhando a gravação aqui no nosso programa Na chácara sonho meu do amigo Dentinho, a quem a gente novamente agradece Muito obrigado, a Márcia, a Tancita, a Tancita roubou um banquinho chique aqui, ó O pequenininho quase caía, agora a Tancita ajeitou um banco botindo Tô me sentindo um marco Brasil nesse banco aqui, ó Até aí fica importante Agradecer novamente ao Fernando e Franco, obrigado por terem atendido através do papai aí O nosso do papai aí, o nosso convite e terem vindo participar do nosso programa Eu queria que você deixasse aí, vocês deixassem os telefones pra contato Se tem rede social, Facebook, pro pessoal acompanhar também as fãs Deixasse aí os meios de contato e depois a gente fizesse essa aí O nosso contato é 19-988-49-8848-1873 E também tem o site www.fernandoefranco.com E só acessar lá que no site tem todas as informações, tipo de rede social e tudo lá, tá? Tem o Instagram também que a gente vai passar, que é arrobafernandoefrancooficial A página também do Facebook, facebook.com.br www.fernandoefrancooficial Pode conferir lá, tem bastante foto, bastante vídeo A gente que gosta lá, foto de shows, agenda e tudo mais, pode acompanhar Chega lá e clica em seguir lá Já tá pronto Vai tá acompanhando mais de pertinho o Fernando e o Franco Meninos, Fernando e o Franco Meninos, obrigado pela presença de vocês, tá? Bastante sucesso, que Deus proteja e abençoe bastante a carreira de vocês, tá bom? Vocês também Vamos lá Fazer uma música nossa agora, uma composição minha Que a gente tá em processo de gravação ainda E vai sair logo mais aí Finalizando o Viola Caipira, a Saideira com o Fernando Vamos lá, Fernando Eu queria te beijar naquela hora Mas o orgulho me fez ir embora Nem nos seus olhos eu olhei Confesso, no caminho eu chorei Mas eu não tô bem agora Amor melhora Penso em você nas 24 horas Eu nem sei se só o tempo pode resolver Tempo pode resolver Talvez não tenha cura Volta por favor, desculpa Vai Eu já chorei demais Mas se as lágrimas devolvessem Fizessem voltar atrás E esquecer que disse nunca mais Perdoa por favor Perdoa por favor Só quando se perde é que se dá valendo E sei que você também está E por orgulho não compensa E por orgulho não compensa chorar Abre o portão Vem cá Mas eu não tô bem Agora Dizem por aí Agora Dizem por aí Que dor de amor Melhor você nas 24 horas E eu nem sei se só o tempo pode resolver Nem sei se só o tempo pode resolver Talvez não tenha Por favor, desculpa Eu já chorei demais Mas se as lágrimas devolvessem minha paz Talvez fizessem voltar atrás E esquecer Perdoa por favor Só quando se perde é que se dá valor Também está E por orgulho não compensa chorar Eu já chorei demais Mas se as lágrimas Mas se as lágrimas devolvessem minha paz Talvez fizessem voltar atrás E esquecer que disse nunca mais Perdoa por favor Só quando se perde é que se dá valor E eu tô sofrendo E sei que você também está E por orgulho não compensa chorar Já tô aqui na frente Abre o portão Vem cá Já tô aqui na frente Abre o portão Vem cá Viola Viola caipira Fernando e Franco Finalizando mais um Viola caipira Obrigado E as portas do nosso programa Sempre aberta pra vocês Tá bom? Obrigado Sempre que puder Vamos estar por aqui Pra lançar uma música nova aí Isso aí E fazer um sucesso Valeu? É um prazer Sucesso, viu? Obrigado Vocês também Vocês também Vamos finalizando Deixando pra você A frase de reflexão de hoje Olha Terás alegria Ou terás poder Disse Deus Mas não terá a ambos Grande abraço Até semana que vem Viola Viola caipira Viola caipira